Gon Freaks é um dos maiores prodígios em Nen, ao lado do seu amigo Kirui, com o futuro promissor em níveis de poder. Claro, se não fosse por um pequeno problema. Gon perdeu o seu Nen ao utilizar um alto sacrifício e se transformar em uma versão sua adulta. Em uma das maiores reviravoltas de todos os tempos, o jovem caçador alcançou um nível de poder nunca antes visto. Talvez por poucas frações de segundos se tornou a criatura mais forte do planeta. Mas há um custo alto, pior que a própria morte. E afinal, o que é essa transformação? Como ele a alcançou e quais suas sequelas? Gon pode voltar a utilizar o Nen novamente ou não? Quer saber as condições, limitações, votos e segredos do ser mais poderoso já visto em Hunter x Hunter? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o Fusari, que mais um vídeo pra vocês. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Voltando ao mundo dos caçadores. Eu acho que eu fiz um vídeo do Gon adulto, deve ter mais ou menos uns 3, 4 anos explicando toda essa transformação. E agora com a volta da série na Netflix, inclusive dublada. Se você ainda não viu, corre lá pra assistir porque acabou de voltar. Por que não trazer a tona e refrescar a memória do que é o Gon adulto? Como funcionam as restrições? Eu adoro o Togashi, é o meu autor favorito. E o Yu Hakusho é meu top 1 de série com toda certeza. Mas eu tenho um carinho muito especial por Hunter x Hunter. E por que eu gosto do Togashi? Porque ele cria arquétipos que outras séries vão pegando e vão utilizando. Ele é um pai fundador de diversas coisas que você vai ver em outras séries. E o Gon adulto, na minha opinião, continua sendo um dos maiores choques de qualquer anime que eu já assisti na minha vida. Mas assiste até o final, tá bem explicadinho de como funciona essa transição. O que são os votos vinculativos, a restrição e o que aconteceu com o Gon. Ele vai voltar a utilizar o Nen? O Gon adulto alcançou o nível extremo do uso de Nen? Tudo explicado, assiste até o final. Se você é novo aqui no canal, inclusive, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. E agora, se você já é um caçador do nível Gon adulto, espalha o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o poder de Gon-san. Então vamos lá, meus amigos. A forma adulta de Gon, chamada de Gon-san no japonês, é interessante. Poderosa, cheia de sequelas, levanta mais dúvidas do que esclarece qualquer coisa. Um fã que vê isso pela primeira vez, além do choque de ver uma cena épica dessas, apenas assimila que o Gon despertou algum tipo de poder escondido pra vencer Nefer Pto. Mas as coisas não são assim. O Gon-san é realmente o que seria Gon na sua idade adulta. Ou é algo mais poderoso, obtido apenas pelo sacrifício que ele fez. E afinal, que sacrifício foi esse? Como ele conseguiu tal poder? Qualquer um pode fazer o mesmo? São muitas perguntas, mas todas têm suas respostas. A primeira coisa que devemos entender é que no mundo dos caçadores, em Hunter x Hunter, podemos fazer votos e restrições pra aumentar os seus poderes oriundos do Nen. Uma espécie de contrato com condições específicas, mas com Gon, seu contrato vai muito além de qualquer um já visto. Ele não quis uma habilidade específica, nem potencializar um golpe único. Ele quis obliteração. E para tal, o custo não foi uma proximidade com a morte. Foi pior que isso. Gon deu todo o seu potencial futuro. Tudo o que ele ganharia de força ao longo da sua vida, foi trazido do futuro para o presente. E em troca, ele ofereceu algo pior que a sua morte. O sofrimento e a agonia de definhar lentamente até não sobrar nada do seu antigo eu. Para entender isso, precisamos revisitar Gon momentos antes da sua transformação para você entender o que o levou à sua escolha, que fez o seu corpo amadurecer por mais de algumas décadas, provavelmente o tornando a pessoa mais poderosa do mundo. Isto só foi possível por Gon passar por diversos estágios de luto, várias vezes criando uma raiva catastrófica. O primeiro estágio. Gon nega completamente que Kaito, seu amigo, está morto. E nesse caso, sua atitude positiva habitual desempenha um papel significativo em nublar seu julgamento razoável depois de testemunhar o ataque de Pitou a Kaito e de sentir a sua aura sinistra. Kirua, seu amigo, sempre calmo e contido, concluiu imediatamente que Kaito não poderia ter sobrevivido à luta com Pitou. Ele até disse a Netero, Morel e Nove que não podia ver nenhum deles derrotando aquela coisa. Por outro lado, Gon começa a desenvolver um estado mental poderoso, claramente determinado a acreditar que Nefer Pitou não poderia ter derrotado Kaito. Isto marca o início do estágio de negação do Gon. Ele até convenceu Kirua de que Kaito ainda estava vivo e eles deveriam voltar correndo para salvá-lo. Nesse momento, Gon assumiu que Kaito estava se escondendo das formigas quimera e ele se convenceu de que, devido a essa lesão dele, como ele chama, ele não seria capaz de fazer nada. Gon se via como um herói que resgataria o seu amigo da prisão. Tudo o que ele precisava fazer era ficar mais forte. E então, vem o Baki. No episódio 91, o Gon fica frustrado ao ponto de sofrer uma depressão momentânea porque não conseguia derrotar Knuckle e se sentiu sobrecarregado com toda a sua fraqueza. O que o impediu de salvar Kaito na segunda vez em que eles foram para o país da NGL. Observe que na definição do estágio da depressão na parte do luto, geralmente vem da realização de perder alguém. Mas no caso do Gon, ele ficou deprimido porque ele era fraco demais para conseguir fazer qualquer coisa para salvar Kaito. E o Gon rapidamente supera essa depressão, apenas mudando sua crença de que Knuckle e os outros caçadores iriam ajudar no resgate. Tudo o que ele precisava fazer era ficar mais poderoso. Mas eis então que... Depois de testemunhar a condição de fantoche de Kaito, Gon se mantém firme em negar que ele esteja morto. Mas, desta vez, ele mudou sua negação de ter que resgatar Kaito para encontrar uma maneira de fazê-lo voltar ao normal. A esta altura, o Gon já havia passado pelos estágios de negação por duas vezes, apenas mudando suas condições, para que ele não precisasse reconhecer que aquele que ele tanto buscava não estava morto. Ele está em negação completa nesse ponto. Isto leva ao estágio da raiva. Gon concentrou toda a sua raiva em relação a Pitou, culpando-a por deixar Kaito do jeito que ele estava. Como uma marionete, sua fraqueza anterior é compensada com um ódio tão profundo que lhe concede um poder catastrófico, mas ainda adormecido. Tudo o que Gon teve que fazer foi concentrar todo o seu ódio por Pitou para liberar um poder totalmente alimentado puramente por raiva e somente raiva. Até Morel fica assustada ao assistir o ataque de Gon. Só que, falhando em seu ataque, surge o próximo estágio, a negociação. Gon se sente incrivelmente impotente com uma quantidade esmagadora de culpa. Ele finalmente aceitou que Kaitou está realmente morto. Mesmo assim, fiel aos seus pensamentos, ele tenta negociar uma maneira de escapar da sua perda. Assumindo várias declarações desconexas, ele acaba se culpando pela morte de Kaitou. E depois de se culpar e assumir que Pitou usaria seu poder para curar Kaitou, ele presencia apenas ela curando seu próprio braço. Gon finalmente aceitou a realidade que o leva ao estágio final, o mais puro ódio. Gon passa pelo estágio da raiva mais uma vez. Mas, desta vez, depois de finalmente aceitar Kaitou de fato morto, a quantidade de raiva em Pitou é tão grande que fez Gon tomar uma decisão inconsciente. Todas as condições foram atendidas para despertar esse poder. E a quantidade de ódio e raiva era tão absurda que o Gon não se importou se esse era o seu fim. Enquanto ele puder destruir completamente Pitou da face da terra, ele aceitará sua decisão suicida. Gon cria uma condição, uma limitação, um voto, da mesma forma que Kurapika fez para criar um poder capaz de enfrentar a trupe fantasma. Ele colocou uma restrição em forma de um crucifixo direto no seu coração para fortalecer suas correntes somente contra as aranhas. Uma limitação que coloca sua própria vida em risco. E caso Kurapika quebre o contrato, ele morre. Qualquer usuário de Enem pode criar uma condição, uma limitação e um voto. Porém, o impulso que você recebe com a restrição é proporcional ao vínculo emocional que você tem com o que alcança e a proximidade com a morte. Vejam as capacidades de Kurapika que tem anos de ódio contra a trupe. E ao prometer usar apenas determinada técnica como a corrente restritiva do seu dedo médio nas aranhas, para o qual ele tem um forte ódio emocional, a técnica é amplificada proporcionalmente ao ponto em que Enem mesmo o membro mais forte fisicamente, no caso o Voguin, consiga quebrar essas correntes. No caso o Degon, ele tinha uma conexão emocional com o Kaito e um ódio emocional superior por Nefer Pitou. E provavelmente já havia considerado sacrificar todo o seu potencial para derrotar Pitou antes mesmo da invasão começar. É por isso que seu voto foi bem sucedido. Quanto maior o risco de sua vida, mais poderosa sua capacidade. Para Gon, ele desistiu de todo o seu futuro por um breve momento de força avassaladora. Além disso, suas limitações funcionam em conjunto com sua categoria específica de Enem e suas habilidades. Ele fez um voto, uma restrição. Vou utilizar tudo, o que significa que ele vai usar toda a sua aura em potencial de uma vida inteira de treinamento e aprimoramento. As emoções são como multiplicadores para o Nei. Com Gon, a condição foi ficar mais forte para superar Pitou. Sua limitação foi até a derrota dela e o voto após isso cobrou seu preço, seu potencial e sua vida. Agora, para entender o quão poderoso Gon-san se torna, vale olhar revelações do próprio autor. Recentemente, teve uma exposição de Togashi por conta do seu retorno ao mangá. E lá temos o Memorando de Togashi, que é um rascunho feito por ele, ao qual ele explica diversas coisas sobre o Nei e até define categorias Nei de vários personagens. Eu fiz um vídeo detalhado sobre isso, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha. Mas, com base no Memorando aqui de configuração de Togashi, podemos nos aprofundar nas informações encontradas sobre as habilidades do Nei. Que tem seis tipos, o aprimoramento, a transmutação, a emissão, a manipulação, a conjuração e, por fim, os raríssimos especialistas. E como alguns usuários podem ter facilidades em usar outras casas de Nei mais próximas, aqui entramos em algo inédito e nem mesmo mencionado dentro da série. O Nei tem quatro avaliações, quatro níveis de poder, o habilidoso, o excelente, o natural e o extremo, que indicam o grau de treinamento e liberação para cada tipo. Estes são representados por um diagrama chamado Círculo de Atributos. Quanto mais próximo do centro do círculo, maior é o nível da habilidade. Gon Adulto foi revelado como um aprimorador extremo, o Ultimate, assim como Isaac Netero. Agora, olhem isso que interessante. Olhem como o Gon está apenas em aprimoramento nesse memorando. Isso é curioso, pois quando o Gon começou a treinar Nei, ele tinha uma inclinação levemente acentuada para emissor segundo Biscuit. E o que isto significa? Que Gon mudou seu Nei após o Gon Adulto. Neste memorando, temos uma nova informação de que... Devido a fatores como o método de treinamento, a quantidade de treinamento, o ambiente da sua vida e mudanças na mente e no corpo, olhem isso que importante, hein? A posição indicada do seu Nei dentro dos tipos ao qual você pertence pode mudar. Gon pode ter mudado para um aprimorador completo após a sua experiência de quase morte. E você se pergunta como, afinal? O Gon perdeu sua capacidade de usar Nei? Ele vai voltar a usar esse poder? Bom, esse memorando é depois do Gon Adulto, tá bom, galera? Mesmo o Gon não voltando para a história ainda, temos uma dica de que ele apenas resetou seu Nei após ser salvo. Tudo graças a Kirua e a Luka. Gon realmente não perdeu o Nei por si só. Ele acabou de perder a capacidade de utilizá-lo. Tudo porque o desejo de Kirua, feito a Nanika, é interessante. Ele queria que Gon voltasse ao normal. Mas o que é o normal? Está fortemente implícito que os poros de Nei e de Gon voltaram ao normal novamente após ele ser curado. Até o seu pai disse que ele se tornou normal e se ele quiser voltar a usar ou não o Nei, é tudo com ele. Gon só precisa reaprender a usar a sua aura novamente e agora ele pode alcançar todo o potencial de uma vida, mas tomara que dê um jeito certo, treinando e se aperfeiçoando. Claro que Gon adulto pode voltar, depende dos estágios mentais que o Gon vai encarar daqui para frente. Se Gon poderá usar esta forma livremente ou não, depende dele. Mas, como o próprio Gon Freaks diz, se você quer conhecer alguém, descubra o que a deixa bem errada. Bizarro né galera? Nossa, eu adoro Gon adulto. Na sua opinião, você acha que foi o maior pico de poder que já presenciamos dentro da série ali? Será que supera momentaneamente a luta do Netero e do Meruem? Será que o Meruem pós? O Meruem pós é complicado, mas eu acho que nesse momento foi o maior pico de poder que tivemos. Pelo menos era uma demonstração de poder. Esse Gon adulto aqui poderia muito bem ter superado o Netero. Lembrando que ele está no nível extremo, o Netero também. Mas o Netero lutando contra o Meruem já estava com a sua força bem reduzida. Já não era aquele Netero do seu auge, de quando ele começou todo o seu treinamento. E o Gon, apesar de se tornar adulto, ainda parecia bem jovem. Ainda tinha muito potencial para explorar. Na minha opinião, sim. O Gon adulto é o maior pico de poder que presenciamos na série. Afinal, a sua restrição foi a mais cabulosa que já presenciamos no mundo dos caçadores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. entendido como funcionam os estágios do luto de Gon que o levaram a fazer esse voto vinculativo. E o que é o Gon adulto. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.